Não adianta trazer flores, só agora Porque daqui de baixo já tenho meu espaço E não posso voltar Não adianta fazer chover aí fora Porque nessa partida Não existe despedida Ei monos! É, o universo não fecha as portas É, o universo que a gente acorda a alma É, esse ciclo nunca, nunca, nunca vai chegar ao fim E quando você olha as estrelas você ainda pensa em mim Não adianta trazer flores, só agora Porque daqui de baixo já tenho meu espaço E não posso voltar Não adianta fazer chover aí fora Porque nessa partida Não existe despedida Ei monos! É, o universo não fecha as portas É, do universo que a gente acorda a alma É, esse ciclo nunca, nunca, nunca vai chegar ao fim E quando você olha as estrelas você ainda pensa em mim E quando você olha as estrelas você ainda E quando você olha as estrelas você ainda Legenda Adriana Zanotto